O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, denominado pelos judeus Beresh, isto é, no princípio, nas palavras iniciais do texto sagrado. Gênesis quer dizer formação, origem, porque seu conteúdo diz respeito à origem do universo. O seu conteúdo deve ser lido à luz de sua dimensão histórico-literária e também sob um registro específico, o religioso. O livro principia com a narrativa dos primórdios das coisas e da humanidade. Após estabelecer uma distinção simplificada entre os povos, o autor concentra-se no destino de uma única estirpe, a do patriarca dos patriarcas, Abraão, o pai de todos os crentes. Este aparece em alguns episódios na companhia de seus filhos, Ismael e Isaac, de seus netos, Esaú e Jacó, e de seus bisnetos, os doze filhos de Jacó, fundadores das doze tribos de Israel. Concede-se particular importância à história de José. O livro termina com a descrição da morte de Jacó, que havia se transferido para o Egito com toda a sua família. Título deste livro Gênesis Editora L.I.P.M. Obra com 150 páginas Publicado em 2001 Videoconfist Gênesis O livro Gênesis O livro Gênesis O livro Gênesis O livro Garçu